Olá gente, bom dia. Em primeiro lugar eu queria pedir desculpa porque nunca mais eu gravei um vídeo. É porque eu não tive tempo esse dia. Agora com um menino pequeno, aí a menina já voltou a estudar. Aí não tem como eu gravar e ficar com ele, né? Minha família mora longe, não tem quem quer deixar ele pra gravar vídeo. Aí hoje eu vou pôr um feijãozinho de corda, que a menina tá aí em casa hoje. Não vai pra aula, que não tem aula. Aí eu vou gravar um vídeo aqui põe no feijãozinho de corda. Não vai, eu vou gravar muito porque eu vou gravar e põe no feijãozinho. Então eu vou gravar e põe no feijãozinho. Que bons milhos. Tchau. 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 Tudo bonecadinho. Tchau. Tchau. Põei essa bacia aqui e vou levar em casa, que tá chovendo agora. Vou levar essa bacia lá em casa e vou me empanhar mais que ainda tá cheio aqui ainda o queijão. Paloma? Tá uma mamãe rocha, hein? Tá, meu amor? Tá chovendo agora, gente, aqui. Muita chuva esses dias. Eu vou levar o feijão em casa. E vou vir apanhar mais. Pronto, gente, aqui é um pé de machiche. Eu mudei a minha horta pra aqui, que é tomate. Deixa eu passar aqui, que eu tô com um guarda-chuva, que tá chovendo. Aqui eu tenho um coentro. Grande coentro, cebolinha. Ali mais pé de tomate. Já falta mudar um, já mudei um, já falta mudar outro. Vou ver se eu mudei mais tarde. Se eu tiver tempo. Pede machiche. Eu vou plantar mais coentro. Aqui é couve. Tá lindo. Só que eu tenho lagarta. Eu vou matar ela. Esse aqui é pouco. Coisa mais linda também. Aqui tem pé de quiabo. Vou tirar quiabo mais tarde. É laranja, ali tem laranja. Aqui tem umas galinhas presas. Aqui eu fiz um galinheirinho muito... Aqui, mas depois eu vou ajeitar. Fazer uma casinha ainda pra elas. Eu tenho um bocado aqui preso, outros estão surto. Eu quero botar tudinho aqui dentro, mas... Não consegui pegar tudo. Ainda falta fazer a casinha ainda. Deixa elas aí. Aqui é a casinha dos meus cachorros. E... É isso aí. Aqui eu tenho um pé de pimenta. Bem carregado. Coisa mais linda. Pimenta linda. Pimenta linda. Gente, aqui eu tô gravando meu rinquito com um guarda-chuva segurando. Tem outro. Pimenta linda. Muito de cheiro. Pimenta linda. I wanna feel the way you do. Remember the summer. We chased the morning light. We ran for hours. You were always on my mind. Try to make it out alive. Tá no fogo, né? Já está passando da hora. Ó, gente, eu vou alibuiar aqui e depois eu mostro quando eu alibuiar, senão atrasa muito, né? Que já são 10 e 4 já. Pronto, já alibuiu o feijão na pola e agora eu vou colocar no fogo para cozinhar. Cozinhar o feijão. Vou lavar ele aqui. E aí Pronto, deixa eu refogar aqui o arroz. Com cenoura e alho, aqui a carne refogando também, ali dá o feijão, aqui tô refogando já o arroz e a carne. E aí E aí E aí E aí E aí Eu coloco 2 g de arroz e coloco 4 g de água. E aí 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 E a Barbie Deixa eu refogar para mim, para ela na pressão. Vou pegar aqui um covezinho, para mim fazer uma saladinha, meu dia, e também para colocar no feijão, topeiro, galinha, está fazendo o que no meus coentos, embora daí, vá, vá sem vergonha. A gente está com muita floradinho, pezinho de pimentão, vou mudar ele daqui para outra horta. Um coentinho aqui tão fofo. Isso aqui é um pé de pimenta malagueta. Eu acho que é assim, pimenta malagueta se chama, que está grande e está alto, já as pimentinhas já coisou, tudo bem caiu, tão seca. Aqui laranja, tangerina. Queima do sol, gente, não veio direito. Pronto, gente, já finalizei o meu almoço, não deu para gravar tudo, mas estou fazendo feijão, topeiro, porque eu estava só gravando, mas já está pronto. Agora eu vou tomar um banho para depois almoçar. Bom, gente, agora já são de tarde, vou finalizar o vídeo, espero que vocês gostem, desculpa aí porque não deu para gravar muita coisa, porque eu estava só gravando e fazendo as coisas. compartilha aí para quem gostar, se inscreva no canal, deixe o like, me ajuda aí, desculpa aí porque eu estava demorando a gravar, porque é muito corrido, mas, bem de Deus, eu vou gravar mais, tem um tempinho para gravar, quando der para gravar eu gravo, viu? Desculpa aí a demora de gravar, vou finalizar aqui o vídeo. Todos com Deus, um beijão, tchau.